O presidente da República, Felipe Inhoce, testemunha hoje no campus da Universidade Eduardo Mulhan o anúncio da decisão final de investimento do projeto de gás natural liquefeito da Área 1. O evento consiste no anúncio pelo governo de Moçambique e os parceiros da Área 1, consórcio liderado pela empresa norte-americana Nadarco, da decisão final de investimento do projeto de gás natural liquefeito da Bacia do Rovuma. A cidade de Maputo acolhe a partir de hoje a 12ª Cimeira Estados Unidos da América-África. Trata-se de um evento organizado pelo governo de Moçambique, em parceria com a Corporate Council on Africa e a Conferência das Associações Econômicas de Moçambique. A conferência é virada para a promoção de negócios e investimentos dos Estados Unidos da América em África e espera-se a participação de cerca de 1.500 pessoas. O governo moçambicano mandou uma equipa das Forças de Defesa e Segurança para investigar as circunstâncias do baleamento mortal de dois agentes da Guarda Fronteira na Ponta do Ouro por supostos militares sul-africanos no último domingo. O governo de Moçambique 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 O governo de Moçambique